Olá amores, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de recebidos. Eu amo quando uma loja nova entra em contato comigo porque assim eu posso mostrar para vocês quando a loja é de confiança, quando os produtos são bons é como eu sempre digo, o que é bom merece ser compartilhado. Então, a loja Digbest entrou em contato comigo, tá? No mês de dezembro. Então eu escolhi algumas peças no site, escolhi três vestidos e hoje eu vim compartilhar com vocês. A loja Digbest envia para todo o Brasil também, é uma loja internacional e o melhor é que ela também tem distribuidor aqui no Brasil. Então os itens que eu escolhi foram muito rápidos para chegar, chegou apenas em quatro dias na minha residência. Vou mostrar aqui, foram apenas quatro dias para os produtos chegarem em minha casa. Então, como eu disse a vocês, eu escolhi três vestidos no site, acredito que eu fiz uma boa escolha e agora eu vou compartilhar com vocês. Veio tudo nessa caixa aqui, veio com essa embalagem, veio com este mimo aqui, né, me desejando boas festas de fim de ano. Para quem não sabe, meu nome verdadeiro é Aline. E aqui veio essa amostrazinha de perfume. Então, gente, vou mostrar a vocês os meus itens escolhidos. Primeiro eu gostaria de mostrar a vocês este vestido aqui. Eu amei ele, a estampa é muito linda, é uma cor super viva. Ele é assim de alça, tá? Eu gosto muito desse tipo de roupas porque eu não gosto de nada, me sufocando, me apertando demais. Eu gostei muito desse vestido, ele é muito lindo, ainda mais o calor que estava fazendo aqui. E ele é super fresco, muito fininho, mas é um material muito bom, muito resistente. Por incrível que pareça, há algum tempo atrás eu cheguei a comprar um vestido desse em outro site, mas acabou que ele tinha sido taxado e eu deixei voltar porque não valia a pena pagar uma taxa cara por uma única peça. Mas agora, tempos depois, acabei, né, acabei tendo a chance de escolher o mesmo modelo, só muda a cor, né, que na época eu tinha escolhido outra cor. E eu gostei muito, ele é bem compridinho, ele fica mais ou menos no joelho. E eu vou mostrar aqui para vocês a foto, tá, para vocês verem como fica no meu corpo. E eu gostei muito dele. Um vestido desse tipo aqui vende fácil por uns 80, 100 reais, mas no site está um preço bem baratinho e todos os itens que eu mostrar aqui eu vou deixar no link, tá, na descrição do vídeo para vocês. Então, esse foi o primeiro vestido, tá? Como vocês podem ver, ficou bem acentuado no meu corpo e eu gostei bastante. Dessa vez eu realmente acertei nos tamanhos. O segundo item é esse vestido aqui, o que eu mais gostei nele, assim, porque ele é folgadinho e ele tem essa estampa, é muito bonita essa estampa. E ele, a frente dele é assim. O ruim é que ele é bem fechado na frente, né, mas eu quis variar, pegar uma peça diferente que eu não tinha. Então, eu peguei esse vestido, ele é de manga, só que a manga dele não é tão longa, né, ele não chega a ficar bem no pulso. Mas eu gostei bastante. Como vocês podem ver aí na foto, eu também gostei bastante, ficou legal no meu corpo. Então, foi o segundo item que eu escolhi no site e eu gostei bastante. E o terceiro e último item que eu escolhi no site foi esse vestido aqui, estilo ciganinha. Ele também tem aqui essas alças fininhas. Apesar dos meus seis serem avantajados, eu gosto desse estilo ciganinha quando possui algum tipo de alça, porque disfarça mais, não fica feio. Então, eu gostei muito desse vestido. Ele é soltinho embaixo, tá? Mas pode usar com cinto. Na verdade, todos esses vestidos que eu tô mostrando aqui, pode usar com acessórios, com cintos, que também fica muito bonito. Agora, entre os dois vestidos que eu mostrei anteriormente, esse aqui é o mais curto. Então, ele é mais curto, mas ficou bem acentuado no meu corpo e eu gostei. Como vocês podem ver aí na foto, ficou bem legal. E ele tem um tecido mais fino, tá? De todos, ele é o tecido mais fino. Mas pelo valor, gente, que custou, na verdade, todos esses três vestidos que eu mostrei a vocês, custou um preço bem pequenininho, tá? Então, eu recebi do site, mas se vocês se interessarem e quiserem comprar, eu vou deixar o link na descrição e vocês podem ver que o site tem valores muito baixos, muito pequenos mesmo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebido. Sempre que eu tiver algum recebido pra mostrar a vocês, eu vejo que é coisa que vale a pena, são produtos bons, que valem a pena vocês adquirirem. E com certeza eu vou vir aqui e vou mostrar a vocês. Então, a loja Digbest tá de parabéns, tá? Pela rapidez, foram apenas quatro dias pra chegar na minha residência. Eles mandaram via Sedex. Eu amei a rapidez, nem esperava que chegaria tão rápido em minha residência. Mas, enfim, amores, é isso. E você que tá me assistindo não é inscrito no canal, se inscreve pra ficar por dentro de tudo e receber todos os meus vídeos em primeira mão. Então, é isso. Beijocas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!